Obrigado, Guando! Não, de nada! Eu me sinto à vontade com a peidade dele! Não, beleza! Tocar um som, Heitor! Bora! Música Toda vez se viajava pela estrada de Jorokino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria até a porteira de torcinha me pedindo Toque o berrante, seu músico é pra eu ficar ouvindo Quando a molhada avançava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado, Boiadeiro! Que Deus vá me acompanhando Por esse seu teu amor e o berrante adotando Eita diabo! Eita diabo! Eita diabo!